Muito bem, estamos de volta aqui pelo SBT Amazonas com o nosso programa. Aqui tem, aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem novidade, lógico. Aqui na BMC Tintas, a principal loja ou a loja matriz do grupo, né? São seis lojas em Manaus e a BMC Casa de Tintas tem sempre o melhor produto para atender você. Tem sempre o parceiro certo, que é Souvenil. E Souvenil é Souvenil, né gente? Que é entre nós a melhor marca de tintas da América Latina. Mais de 1.500 cores, grandes profissionais envolvidos para trazer muito mais cor para a sua vida e para o seu dia a dia. E falando em cor, os homens que mandam em cores estão aqui, ó. Nossa equipe de vendas aqui, tá o Arthur, tá o Carlinhos. Arthur, tudo bem? Como é que você tá? Salutar, revelo, tudo bom? Tudo bom, meu amigo. Faz bem a saúde te rever. Ô Arthur, hoje a BMC Tintas são seis endereços. Qual o melhor preço de Manaus, né? Aqui é o melhor preço que tem. Aqui nós temos de melhor, de mais moderno para a sua casa, em termos de pintura aqui na BMC Tintas. BMC Tintas falou o rei e Arthur tá falado então. Pessoal, comandante, o homem que entende, o homem que melhor vende tintas, para quem não entende de tintas, como o meu caso aqui, viu? Mano, hoje, com certeza, a BMC Tintas tem, além de tintas, um super atendimento, não é isso? Claro, pode vir que você vai ser atendido da melhor maneira possível. Pronto, e aqui nossa nova consultora também. Isso aqui empolgadíssima, né? É, 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 na pegada, tudo bem? Tudo bem. Hoje, BMC Tintas é o canal certo para quem quer comprar barato, né? Com certeza, melhor. Pronto, pessoal, dá uma volta rápida então. Já, já, a gente volta com a Mitz com promoção. Tem promoção exclusiva ainda nessa matéria. Não perca então. Vamos dar uma volta, simbora? Acompanha aí. Quanta cor bacana, hein, pessoal? Hoje, BMC Tintas é referência em todo o Amazonas, na escolha certa das tonalidades para o seu dia a dia. Agora, pessoal, olha só, quanta coisa bacana, hein? Aqui são as tendências para 2018, tintas com coloração realmente incrível, com ótima fixação. E eu tenho o prazerzão e a honra de falar agora com a Alec Entende Tudo de Tintas, com a Mitz. Tudo bem, Mitz? Isso, Matheus, tudo. E você, como é que você está? Tudo jóia. A Mitz é uma das maiores consultoras de tintas hoje em todo o Amazonas, entende tudo de coloração. Mitz, hoje, a BMC Tintas, além de referência, é a melhor parceira para quem quer mudar aí, né? Dá um tapa, né? Dá um up aí na sua vida, nas colorações do seu dia a dia, do quarto, da sala, daquele ambiente menor, aquele ambiente maior. Não é isso? Isso mesmo, Matheus. A BMC Tinta, ela é especialista em tintas, né? Em decorações, né? Então, tudo que o cliente imaginar de cor, de combinação, de decoração, a BMC Tinta está preparada para dar esse apoio. Com relação à tinta, para o quarto do bebê, do seu bebê que está chegando aí, né? A mãezinha que está grávida, né? Logo, logo é dia das mães, né? É isso mesmo. Nós temos um produto ideal, que é o Família Protegida, né? É uma tinta com acabamento acetinado, uma tinta sem cheiro. Foi a primeira com o selo da Anvisa, Matheus, né? Então, nós temos os documentos físicos e boletim técnico, se o cliente precisar. Olha só. Né? A Anvisa, em algumas situações, como consultórios, né? Cozinha industrial, que também exige, pode pintar com ela também, né? E nós temos tudo isso para atender o cliente, né? Então, é só vir em uma das nossas lojas, que nós temos na filial, na Compensa, na Cachoeirinha, que nós estamos aqui no momento, né? Nós temos nos Franceses, no Manoa e na Zona Leste. Em qualquer filial da BMC Tinta, você encontra a tinta chamada Souvenir Família Protegida. Falando em Família Protegida, eu vou te convidar agora para dar uma volta aqui, para dar uma volta na família de cores BMC Tintas. E daqui a pouquinho, a gente volta com promoção, volta com preço baixo e volta com a cor certa para o seu dia a dia. Aqui, no Aquitem, tem BMC Tintas. Ó, viu só? BMC Tintas, com certeza, com tudo para o seu dia a dia, para deixar a sua vida mais colorida. BMC Tintas, nós temos aqui um baita produto, que com certeza é o produto certo para quem procura qualidade, preço baixo, um ótimo atendimento e um super rendimento, não é isso? Isso mesmo, Matheus. O Limpeza Total é um produto que ele é um acabamento fosco, na verdade é um fosco suave, né? E que ele é um produto lavável e limpável. Agora, você conhece a tinta que rende muito? Aquela tinta que você passa e que rende demais, mas demais mesmo. Rende tanto que você, sei lá, rende até uma mochila para você, por exemplo? Você conhece essa promoção ou essa tinta? Não é isso, Mitz? Isso mesmo, Matheus. Nós somos uma promoção, né? Com a tinta Max Rendimento, né? Ela rende até 500 metros por demão. Uma tinta fosca, para dentro e para fora, né? Lavável, sem cheiro. Nanotecnologia aplicada para você. Preço? A partir de 209 reais. A partir de 209 reais, você leva essa tinta e, lógico, leva uma super mochila da nossa super marca Souvenir. Isso mesmo, Matheus. Com 209 reais, você leva 500 metros quadrados de tinta para pintar a sua obra. Com tecnologia Souvenir. Pessoal, BMC Tintas, tudo para você, com qualidade, preço baixo e, com certeza, um baita atendimento. Pensou em tintas? Pensou em Souvenir? Pensou BMC Tintas? Vem para cá! Nós estamos aqui nesse ambiente gostoso, acolhedor, né? Nós estamos aqui na Personal Fitness Club, para falar de saúde, para falar de novidades, promoções e, lógico, quando a gente fala de saúde, gente, a gente está cansado de falar que a saúde aqui é o principal bem, o principal benefício, o principal tesouro que você tem na sua vida. E saúde, com certeza, é aqui na Personal Fitness Club. Olha só quanta gente malhando, o clima está gostoso hoje aqui, o clima com o ar calicionado. E eu tenho a honra e o prazerzão hoje de falar com ele, com o Beto. Beto, tudo bem? Beto, nosso personal aqui, tudo jóia? Tudo tranquilo, graças a Deus. Beto, hoje a personal é referência em academia, referência em profissionais, referência em atendimento, ou seja, o nome já fala, não é isso? O nome já fala por si só. Aqui dentro da Personal Fitness Club, nós temos os melhores profissionais, toda a qualidade, todo o maquinário, toda equipada, né? Nós temos várias aulas de ginásticas, nós temos atendimento personalizado, com vários personagens treinos também, todos qualificados, e uma gama de atividades físicas para a gente poder fazer no dia a dia. Com certeza. Agora é o seguinte, você vai dizer o seguinte, poxa, mas eu não faço academia porque eu não tenho tempo, eu não faço academia porque não sei o quê, eu não faço academia porque eu não tenho dinheiro. Tempo? Você tem tempo? Olha, eu tenho 24 horas, ele também tem, você também tem, todo mundo tem 24 horas por dia, você consegue arrumar um tempinho, consegue? Para cuidar de você, da sua saúde. Dinheiro? Ah, dinheiro não é problema não, vai. A Personal tem os melhores preços de Manaus, não é isso, Beto? Tem, tem sim. Ó, primeiro, o real começa pelo seguinte, de segunda a sexta-feira a academia abre de 5h30 da manhã, vai até as 22h, e aos sábados a academia abre 8h e vai até as 15h. Precinho? Precinho eu vou deixar vocês virem aqui na academia para conhecer, vamos passar para a nossa consultora e vocês vão ver só promoções, shows de bola, ok? Agora falando em promoção, tem promoção rolando agora também, né? Sim, 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 tem uma promoção rolando agora. Quem telefonar hoje, no sábado, para cá para a academia, os 10 primeiros que telefonarem para o número 35840317, vão ganhar 30 dias grátis aqui na Personal Fitness Club. 30 dias grátis aqui na Personal Fitness Club. Pessoal, você está acompanhando as imagens agora aí? É um ambiente incrível, com ar-condicionado, né Beto? Com profissionais que vão junto a você, eles vão te acompanhar, não te deixam largado na academia, só quando você levanta o dedo que o cara vai, aqui o personal está junto, não é isso? Perfeito, perfeito. Aqui na academia, quando você entra para fazer o seu cadastro, a gente também faz a parte da avaliação física. E dentro da avaliação física, é destinado às atividades que você tem que fazer. Então, o professor vai prescrever um treino para você, vai lhe direcionar para as aulas de ginástica, vai ter um acompanhamento com você para lhe dar o resultado que você precisa. Então, daqui de 3 em 3 meses, a gente faz as reavaliações. E aí sim, a gente vai poder comparar para a gente poder te dar o resultado que você tanto merece. Agora sim, pessoal, é interessante a gente falar sobre isso. Poxa, Matheus, mas eu já fiz academia, eu já fiz aí a dieta da maçã, a dieta da laranja, a dieta da sopa, meu sopa a gente come. Eu já fiz tudo o que foi, de tipo de dieta, já entrei na academia 5, 6 vezes e eu não consegui ganhar o que eu queria ganhar, massa ou perder peso, enfim. Meu amigo, uma dica especial para você, a questão não está no teu corpo, a questão está aqui, está na tua cabeça. E a personal faz isso com você. Tem profissionais que trabalham a parte psicológica sua, a parte de programação neurolinguística, para que você tenha aí sempre o melhor desempenho. E isso é fundamental, não é isso, Beto? Perfeito, perfeito. Aqui a gente vai trabalhar para lhe ajudar, tanto na parte de direcionar você com a alimentação, com a parte de treino e, principalmente, tem que trabalhar a cabeça, como o Matheus falou. Tudo começa a partir da tua linha de pensamento. Então, você tem que querer ser saudável. E aí é o primeiro passo que você vai dar para uma vida ainda muito mais longa, cheia de saúde. Isso mesmo, é porque a academia é uma hora por dia das 24 horas que você tem no seu dia. Então, você vai fazer uma hora aqui, mas as 23 horas seguintes é com você. É a sua responsabilidade de alimentação, de descansar bem, enfim, de estar preparado para o treino, ou até mesmo, aí, para o dia a dia. E, lógico, a academia vai te trazer mais tranquilidade em relação à energia, vai te dar mais energia, muito mais disposição. E, sem sono de dúvida, aquele shape igual a esse aqui, do Beto. Top, top. Beto, parabéns, sucesso, parabéns mais. Obrigado, Matheus. Mas só para a gente finalizar, no mês de maio que a gente vai entrar agora, nós vamos fazer uma super promoção do Dia das Mães. Para todo aluno que fechar um plano anual conosco, da academia, vai ganhar 30 dias para poder presentear a sua mamãe. Então, venha para a Personal Fitness Club. Todo plano anual que você fechar, 30 dias grátis vai ganhar para presentear a mamãe. Ok, pessoal? Com certeza, Beto. É isso mesmo. Pessoal, olha, mamães, filhões, esse é o melhor presente que você pode dar para a sua mãe e você, mamãe, se dá, não é lógico? A academia sempre é muito bem-vindo. Pessoal, é o seguinte, a partir de agora, a partir de agora, está valendo, viu, gente? Está valendo. Essa promoção é incrível. As 10 primeiras pessoas que ligarem para cá, não é isso, Beto? Perfeito, Matheus. Vão concorrer a 30 dias de academia totalmente grátis. Tem que ligar agora, 35840317. 35840317. Só lembrando que só vale agora, na exibição do programa, no sábado, hein, pessoal? Nas reprises aí vai dar madrugada, não vai dar muito certo, não. Beleza? Então aproveite, ligue agora, você concorre a um mês de academia. Pessoal, Beto, o endereço da nossa super academia fica aqui embaixo, não é isso? Isso, Rua Acre, Vieira Alves. Por favor, Rua Acre, Vieira Alves, turma. Personal Fitness Club, aqui no Vieira Alves e, lógico, aqui no Aqui Tem, aqui no Aqui Tem, tem sempre os melhores produtos, os melhores preços e, com certeza, os melhores parceiros. Personal Fitness Club. Opa! Programa hoje recheado de coisas boas e, com certeza, coisa boa, você gosta, né? Eu adoro coisas boas. Pessoal, você que está construindo, reformando, mudando aí o seu banheiro, está precisando colocar aí tudo, né, o seu revestimento com qualidade, tudo para a sua casa com qualidade, pronto. A dica de agora é aqui, ó. Atenção, anota aí. Casa do Azulejo, tudo para o seu acabamento com o melhor preço de Manaus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, porque a partir de agora o preço baixo envale a sua casa aqui na Casa do Azulejo. Está na reforma, você quer porcelanato? Quer, né? Sabe aquele porcelanato lindíssimo, retificado, sem junta nenhuma e tal, você vai encontrar aqui, gente. E, com certeza, com o melhor preço da cidade. E eu tenho o prazerzaço de te mostrar agora esse baita empreendimento. São dois empreendimentos, duas lojas em Manaus e o Ivalério, nosso gerentaço, está aqui com a gente. Tudo bom? Beleza, bom demais. Está bom demais. Olha só, aqui na Casa do Azulejo você vai encontrar o melhor para o seu acabamento. Do porcelanato, a louça sanitária e metais. E, contra isso, você está com o melhor preço de Manaus, é isso? O melhor. O melhor. Imbatível. Nós temos o melhor preço no momento em Manaus. Eles fazem aqui o melhor preço para que você tenha sempre o melhor atendimento, o melhor custo-benefício e, lógico, né, gente? Esse, olha o mundaréu de produto que tem aqui. O mundaréu de produto. Primeira promoção de hoje. Simbora. Piso marmorizado, todos os tipos, apenas R$ 13,99. R$ 13,99. Piso marmorizado, apenas R$ 13,99, é isso mesmo? R$ 13,99. No dinheiro. No dinheiro. No dinheiro, Matheus. Você tem aqui, além do melhor preço, você tem um super atendimento. Me diz uma coisa, eu estou construindo na minha casa uma piscina. Tem para piscina? Tem? Temos. Temos os melhores azulejos para piscina também. Sério? Temos. Então, mostra. Vem cá, vem cá, vem cá. Mostra, mostra. Vem cá, vem cá. Aqui nós temos o maior mix de azulejos para piscina. Olha quantas cores bacanas. Todo tipo de cores. As mais utilizadas, no caso, são o azul celeste e o azul royal, que é o azul mais escuro. A partir de quanto? A partir de R$ 35,99. Repete. R$ 35,99. Peraí, peraí. Quanto? 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 R$ 35,99 para você deixar aí a sua piscina muito bonita. Pessoal, R$ 35,99. É o seguinte, o preço baixo invadiu a sua casa. Eu falei para você, viu? Agora anota. Eu vou dar uma volta na loja agora e daqui a pouquinho eu volto com muito mais promoções. Sabe aquela que caiu o queixo? De preparo, então. Preparado? Preparado. Vamos dar uma volta, então. Se bora. Muito bem, você já viu que nós temos tudo para você. Gente, pensou em acabamento? É aqui na Casa do Azulejo. E atenção, viu, gente? Com promoções exclusivas para você. Promoções incríveis. Tem porcelanato, o melhor preço de Manaus. Porcelanato retificado, é isso mesmo? E polido. Retificado e polido, o melhor preço da praça. Preço especial nesse porcelanato retificado e polido. A partir de R$ 47,99. Para, para. Você está brincando comigo, velho. R$ 47,99 no dinheiro. E ainda mais. R$ 49,99 no cartão até 10 vezes sem juros. Que isso, gente. 10 vezes sem juros. Você percebeu? Você percebeu o valor? Gente, é preço baixo de verdade. E você tem aqui aquele que... Como é que chama aquele outro que não é polido e tal? Temos o semi-retificado. Semi-retificado. Que é o aceitinado. Também temos esse mix de porcelanato. Então, nós temos ele em marmorizados. É o porcelanato estilo mármore. Ah, olha. Esse é bacana demais. Gente, ele imita o mármore, é isso? Imita o mármore. É litidamente o mármore. Quanto? Apenas R$ 35,99 no dinheiro. R$ 35,99. R$ 35,99 é aqui na Casa do Azulejo. Telefone de contato. R$ 32,32,90,33. R$ 32,32,90,33. Tem mais produtos. Vamos lá, vamos embora. Vamos mandar. Você gosta de deixar o seu banheiro mais bonito, com aquelas pedras bonitas e tal. O que você separou para a gente aqui? Bom, nós temos a espartilha de vidro, que hoje em dia é a tendência do mercado. Lindíssimas, lindíssimas. Vários modelos, diversas cores, gente. É para dar um show, mas um show, um show na sua casa. Maior mix de variedade de modelos e de cores também, a partir de R$ 10,99, Matheus. R$ 10,99? No dinheiro, R$ 10,99. Só R$ 10,99 é preço lá no chão, eu disse preço lá embaixo. Está esperando o que, hein, gente? Casa do Azulejo, aqui na Praça 14 e na Cidade Nova, é isso? Isso mesmo. Dois endereços, Praça 14 e Cidade Nova. Para melhor atender, telefone 32,32, 90,33. Pertinho de você, então. Vem para cá, Casa do Azulejo, aqui no SBT Amazonas. Aqui no AQTEN. Sem contar também, essa é a pergunta que me perguntaram agora. Chegou um WhatsApp aqui, produção, não foi isso? Faz ConstruCard? Fazemos, fazemos ConstruCard. Bebê Construção? Bebê Construção também. Sério? Olha aí, Werley, nosso cameraman. Ih, já está dando um sorriso ali, ó. Já deu um sorriso e tal. Vem construir com a gente, vem construir com a gente, porque a Casa do Azulejo é o melhor preço da cidade. Gente, parcela no cartão, ConstruCard, bebê Construção, o melhor preço de Manaus. Você está esperando o quê? Vem cá, vem cá, vem cá. O melhor preço de Manaus. Está o gerentasso do meu lado aqui, o cara está assinando embaixo. Então pronto. Vem para cá, Casa do Azulejo, aqui no SBT Amazonas. Aqui no Aquitem tem Casa do Azulejo.